corte e leite neste Aras no interior do Rio Grande do Sul. A criação pecuária vem de gerações, o que facilitou muito quando ele decidiu criar mini vacas e pôneis. Esse plantel de mini gado foi encaixado nesse mesmo manejo da pecuária de grande porte e em perfeitas condições, não teve dificuldade, peculiaridade nenhuma, em perfeitas condições. Os touros e vacas nascem assim por causa do gen do nanismo em seu DNA, mas a diferença deles para o gado de tamanho normal é basicamente a morfologia e no caso das fêmeas, a produtividade. Mini vacas como estas podem dar de 7 a 13 litros de leite por dia. O volume é menos da metade que animais de porte normal podem dar, mas o destaque aqui não é a quantidade e sim a qualidade. Produção de manteiga, de nata, de queijo, requeijão, enfim, todos os derivados do laticínio. O uso primário do leite seria para o consumo integral e num segundo momento, essa sobra se presta muito para a produção desses derivados em função do volume de sólidos totais ser maior do que o leite, por exemplo, de uma raça holandesa. O manejo e a alimentação dos mini animais são iguais. Durante o verão, os bovinos ficam no campo e em parte do outono e inverno em pastagem de azevem e aveia. E a gente faz isso para, durante a primavera, os animais estarem aptos à reprodução. Com essa alimentação completa, vamos dizer, nós temos animais que estão em estado corporal perfeito para a reprodução. Agostinho é pecuarista há 50 anos. O tempo dá a ele segurança e tranquilidade para cuidar do rebanho. Apesar de rústicos e, por isso, bem resistentes, estes animais precisam de cuidados. A grande preocupação no pôde é a verminose. Enquanto que no bovino, além da verminose, nós temos vacinas que têm que se fazer anualmente, como carbônculo, aftose. Os reprodutores dos pôneis vêm de São Paulo e Minas Gerais. Já os reprodutores de mini bovinos, o criador produz na propriedade. Daqui sai genética para todo o país. Nós vendemos muito para o sudeste e para o nordeste. Do nordeste, eu diria que, talvez, Pernambuco seja o estado que mais compra, mais investe. Bahia também compra bastante, mas Pernambuco eu acredito que seja destaque. Gustavo, que está com o plantel de 200 pôneis e 15 mini bovinos, diz que a criação não é cara e o retorno é garantido. Hoje nós temos, no máximo, 15 animais. Por quê? Porque o mercado absorve toda a produção e eu não consigo reter novas matrizes. Eu praticamente não consegui repor nesse meio tempo, aumentando o número de matrizes. apenas substituindo as que vão sendo descartadas em função da idade. Por quê? Porque a demanda do mercado é muito grande.